Fala galera, qual que é a boa de hoje? Pra quem não me conhece, eu sou o Manzioni e o Rei de Orlando tá começando mais um vídeo E é o seguinte, molecada, hoje eu estou aqui pra dar umas boas risadas, mano Porque é o seguinte, eu já vi alguns memes no Instagram sobre o assunto E hoje a gente vai, mano, rir com parada de EAD, mano, as famosas aulas online, mano Eu sei que tem muita coisa engraçada, tem, mano, umas paradas muito aleatórias E eu acho que vai ser muito legal e divertido, mano, vai ser do bem, vai ser do bem Então a Okana separou alguns vídeos pra mim, o Instagram dela vai estar aparecendo aí na tela Então vai lá e segue ela, já agradece ela também E, mano, vamos que vamos, não vamos enrolar muito, né? Então vamos lá, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho pra não perder mais vídeos como esse Tem muito conteúdo legal, o último vídeo que saiu foi Among Us com o pessoal da Niggle House presencial Então se você não assistiu ainda, corre lá e assiste que tá uma lada aí incrível Mas vamos que vamos, começando aqui pela primeira coletânea de vídeos Melhores momentos aula online Vamos lá, vamos lá Vamos aqui abrir o áudio da galera toda Opa! 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 É isso mesmo que eu entendi? Os caras adicionaram 120 pessoas na casa? Não, não é possível que os caras meteram essa, velho Dá um salve aí quem tá ouvindo aí Quem tá ouvindo? Beleza Peraí, agora eu não tô entendendo Será que adicionaram 120 pessoas na Cal? Ou será que são 120 alunos realmente que estão assistindo a aula? Galera que faz EAD, me fala aí, quantos 120 pessoas na aula de EAD? Se o público estiver conversando ou estiver explicando pra vocês Não pode ativar nem a câmera E não ativem também E micropor A função da linguagem é o fechamento do nosso... Para de comer o microfone Qual é a alternativa da 9? Opa, velho, não berra É, mano, você acalma Ela literalmente falou Não liguem a câmera e o microfone Foi exatamente o que a galera fez Mano, eu na minha época de escola, eu era muito troll, velho Não me orgulho e não incentivo ninguém a fazer isso Mas se eu tivesse pegado a época de EAD Tarde de sacar, velho Oi, Gia, cala a boca, Gia Nossa, mano Oi, Gia Ai Cadê a coxinha? Peraí que eu vou alimentar o dragão Obrigado Voltamos para o vídeo Meteu Meteu A busca do meme do caixão, mano Agora que eu entendi, mano Olha É os moleque que gravou as aulas deles, tá ligado? E de acordo com eles, não foram eles que fizeram a trollagem Mas, mano Dá pra ver que os caras estão no Discord Metendo louco, velho Na aula, mano É importante vocês lembrarem Que esse é um termo Ele é pejorativo Mas ele é usado conceitualmente, né? Pra gente... Pode ativar o microfone Bora lá Melhores momentos do EAD Mano, tem muita gente nessa sala Quem está com o áudio ligado, desliga Alguém meteu uma música pra rolar A professora tá com pistola, viado Gabriel, desliga o áudio Gabriel, desliga o áudio, miséria louca Desliga o áudio, miséria louca Tá vendo que tá tendo uma aula, não? Obrigada pelo pléssimo, tá? Tá bom Eu vou enviar agora, tá? Tá bom Obrigada Camila, pode compartilhar Obrigada Obrigada Caralho, eu tô fazendo Porque eu preciso dessa porra Olha só Gabriel Gabriel Será que é o mesmo Gabriel Do outro vídeo? Eu nunca na minha vida Eu vi tanta sinceridade Na fala de um aluno, cara Obrigado Caralho, eu tô fazendo Porque eu preciso dessa porra Isso é muito eu Se eu tivesse mentira Eu fazia o que eu gostar Parabéns Ei O Caíque, Caíque Hoje você não quis participar, Caíque A aula passada já foi suficiente A professora quis lacrar, né? Você não quis participar A aula passada já foi suficiente Tomando banho O que? O moleque mete um tô tomando banho Como você tá tomando banho? A professora não Não tem gente pra um banheiro Pra tomar banho não, né Caíque? Nem nunca Qual o problema, mano? Ninguém tá vendo ele no banho A câmera tá desligada Oxi Se a quiete, professora misera também Caíque, você não levou a gente Para tomar banho com você, né Caíque? Oi, Bruna Tudo bem? Tudo Eu não me olhei no espelho ainda hoje Hã? Professor Olha só Ela tá bem também na sua aula Quem é? Essa é a Bela É um pombo? É um pombo? É É a mesma É a mesma pergunta que eu fiz Você tem um pombo? Que que é isso, mano? Essa vida roubou as pombas da Praça da Sela de São Paulo, velho Que que é isso? Por quê? Alguém me explica Por que, caralho? Você teria uma pomba em casa? Uma não Três pombas? Três? Três? Não é uma, né? Três pombas Essa merda Desse rato que voa Não dá pra explicar Torreira Torreira Presente Homero leal Presente O cara meteu um auto-tune na voz Furo pra coletar uma moléculazinha de sangue Pra gente poder verificar como é que tá essa glicemia, certo? Aí você pode me dar sua mão, por favor Mano, isso tá muito estranho, velho Tipo assim, eu entendo que eles estão ensinando como se fosse uma aula E se eles estivessem aplicando isso de verdade e tal Mas a professora quis me lançar um Ai, doutor Já vi muito vídeo que começa a ser A fórmula do sucesso é um plano de fruta A fórmula do sucesso é um plano É derruba em Naruto Eu quero só saber quem é o aluno Que tá com esse somzinho aí Cadê Naruto? Vou ter Naruto, gentileza Você conhece o Naruto, professora? Tem o nome de jornalista? Cadê o Naruto? Não, desculpa, peraí Parabéns, velho Parabéns pra essa lenda, né? Não pelo áudio que ele tá colocando e atrapalhando a aula Mas o cara O cara tá me fazendo os professores Procurar o Naruto Professor, a minha sugestão que eu lhe dou é Uma reunião de conselho com os demais professores Certo? Zera a nota do Naruto aí Ah, mano, essa ameaça é muito juvenil Muito juvenil Zera a nota do Naruto aí, mano Muito juvenil, muito juvenil Isso não funcionava 10 anos atrás Não funcionava 20 anos atrás Não funcionava 30 anos atrás Isso nunca funcionou Não é online que vai começar a funcionar Me desculpa, cara Me desculpa Respeitem seus professores e as aulas Os melhores memes Aula online Home office Aulas EAD Vamos lá O pai O pai de um aluno da escola particular Enviou áudio para a diretora do colégio Reclamando das aulas online Olha, vou te falar um negócio aqui na boa Porque eu não quero brigar Tá? Mas desliga essa merda Nossa, tá alteradaço Segunda-feira eu vou na escola dele E eu vou desmatricular ele dessa escola, tá? Chega, acabou Já falei pra você que isso não dá certo Essa merda de aula online não existe Não adianta, não funciona Tá entendendo? É, o menino fica aqui Que eu tenho que entrar com ele Três vezes ao dia Eu tenho que entrar com ele no computador Pra assistir aula Eu tô assistindo aula com ele, cara Eu já passei dessa fase Eu não... A indignação do pai É que ele tem que assistir aula com o filho, mano Eu não quis na minha época Eu repeti três vezes a sétima série Que eu não queria estudar Não, esse é dos meus Fica dela de um lado lá Fazendo perguntas pras crianças A internet é uma merda A informação não chega pras crianças No mesmo tempo que chega pro outro A internet de um tem dois giga A outra... Ah, a minha tem três mega Tem três mega Tava pedindo wi-fi emprestado Outro dia aqui de casa O cara já entrou numa resenha Completamente out, velho Não tem condição não, cara Tá entendendo? Não tem condição Pega esse dinheiro da escola A gente contrata um amiguinho Que esteja limpo Puro, sem o vírus Pra ficar brincando com ele Tem em casa o dia todo Tranca os moleques no quarto Faz pipoca de micro-ondas Que vai sair mais barato Não, 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 não Pera aí Calma aí Dá uma segurada Que eu quero ver se eu entendi A gente contrata um amiguinho Como é que você contrata uma criança Se você trabalha infantil, velho? Você vai contratar amigos Pra brincar com teu filho? Na minha época eu não tinha isso não, mano Essa galera classe A Classe alta aí, mano Eles entram numa espira É toda hora Tem que entrar na merda do computador E eu fico constrangido Porque tem coisas, cara Que eu não lembro Não lembro não Não sei Tá entendendo? Agora há pouco foi A separe, não sei o que A sílaba tônica Eu não sei o que é sílaba tônica Não sei o que é sílaba Quanto mais tônica Eu só sei dar água tônica É o que eu sei Eu não sei o que é sílaba Quanto mais tônica, velho Ontem foi perguntar Ah, resolva a expressão Pergunta pro papai aí, João P Qual é a expressão? A expressão? Fala pra ela que a expressão É essa que tá no meu rosto De ódio dessa menina Eu nunca na minha vida Vi um pai tão indignado Com EAD, mano Depois de monrolê, velho Eu já nasci Já cresci Já envelheci Casei Tiga, tire filho Aí vou ter que ficar vendo aula de novo Não, 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 não Não, não, não Não, não Não há problema Direito de estudar Para o Opa Direito de estudar Oi 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 Quem é você? Professor Há 35 anos Eu adoro, mano Qualquer profissão que a pessoa Tá muito tempo nisso Ela não pode simplesmente falar a profissão dela Ela tem que falar há quanto tempo E você faz o quê? Mecânico Há 890 anos Ô, calma aí, Moisés Agora vocês se manifestam, né? Ninguém quer fazer pergunta Agora, pra isso, todo mundo se manifesta, né? Deixa quando eu voltar, gente Eu vou tirar o pescoço de cada um Eu sou irmão da Sueli Você tá substituindo a Sueli Você tá anotando pra ela É o irmão da Mina Que bom Anota aí, menino Anota aí Que se a Sueli perder Anota aí Tá bom Você estuda? Claro que estuda, né? Hã? Não estuda Estuda? Que série que você tá? Eu tô no décimo Décimo? É Décimo o quê? Décimo primeiro Ah, olha Tá adiantado Ai, gente Só por Jesus na minha vida mesmo O cara deve estar pensando Eu aguentei merda a vida inteira Pra agora, depois de velho 35 anos depois Ter que dar aula online E ter que lidar com uns bagulho desse, mano Não é possível What? Meu Deus Não, 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 não Para Tô irritado já nessa porra, morô? Porra, já tô nervoso pra caralho, morô? Porra, vai tomando Vai se foda Ah, o Huawei é maravilhoso Se você não colocar nome e número no teu e-mail Eu não vou descobrir quem é você Eu vou só contar dois exemplos Por exemplo Shaolin Matador de Porco Esse aluno Ai, mano Por que que a pessoa tem um e-mail assim, mano? Tipo, eu entendo Meu primeiro e-mail, eu acho que era Feramix Underline TDB E depois virou, tipo, Henrique Underline Lindinho Underline SK8 Que tu quer pra skate, né? Só que eu nunca nem andei de skate na vida, tá ligado? Então, mano, eu entendo que usando e-mails de quando a gente era moleque É uma merda É uma merda Mas por que que tu não criou um e-mail novo pra cadastrar na escola? O pessoal não tem a visualização aqui pra fazer o bloqueio dos usuários, tá? Alt F4? Boa, vamos ver É... Não, não, não Não, 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 não Por favor Fala que não meteram esse louco Mas qualquer pessoa que está há mais de, sei lá Cinco dias na internet Num computador Sabe que Alt F4 Fecha a janela que você tá Ai, rapaziada Depois desse Alt F4 aí Quem vai dar Alt F4 aqui nesse vídeo sou eu Não fechar o vídeo do nada, né? Porque eu ainda tenho que pedir like Eu ainda tenho que pedir pra se inscrever Pra comentar E essa parada toda E provavelmente todo mundo já vai sair agora Mas quem ficar, meu, muito obrigado E eu quero ver quem vai ficar até o final Que eu vou mandar uma palavra secreta E eu quero ver se vocês vão comentar ela aqui embaixo Tá? Não vai demorar muito, mas sei lá Um minutinho Só pra eu falar, pra agradecer todo mundo Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Foi muito divertido Eu acho essa parada de, mano EAD muito engraçado Tem muita coisa Que dá pra, muito conteúdo Porque a galera acha que grava as aulas E eventualmente, claro que vai acontecer As paradas dessas As palhaçadas Enfim Mano, foi muito bom Eu ri demais Espero que vocês tenham curtido Continuem, mano, dando sugestões Seja lá no Instagram Inclusive que vai estar aparecendo na tela Me segue, entendeu? E comenta lá Eu tô sempre interagindo com todo mundo Manda DM Que eu leio quase todas as DMs, tá? Eu não falo todas pra não mentir Mas eu leio muita, muita, muita DM Obviamente eu não consigo responder todo mundo Mas eu leio muita DM Sério Então realmente vale a pena me seguir lá no Instagram Prometo que não vão se arrepender Tem muita coisa legal Muito conteúdo exclusivo Mano, é do bem É do bem Meu Instagram é do bem, mano Mas no mais é isso Ah, palavra secreta A palavra secreta de hoje vai ser Panqueca Quero ver quem vai comentar panqueca aqui embaixo Vamos ver se vocês realmente assistem até o final Mas é isso aí, galera Espero que tenham curtido Tamo junto Fiquem com Deus 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 Tchau, tchau.